Aqui, para falar de LST, eu gosto muito, eu sempre uso esse site aqui. Não é só eu que gosto, tá? Ele é bem famoso. Ele é inglês, infelizmente, mas assim, a maioria dos materiais bons, eles vão ser em inglês, né? Não tem muito para onde correr. Esse aqui é um conteúdo difícil de entender na primeira vez, tá? Ele tem várias dificuldades, vários níveis de dificuldades. Uma dificuldade é que ele, a simbologia que ele usa, é uma simbologia que ajuda muito a entender, porque permite que tu graficamente desenhe coisas complexas aqui. Mas é uma simbologia nova, então vocês têm que entender a simbologia. Esse é um nível de complexidade. Outro nível de complexidade é que a própria rede LSTM, ela é um pouco complexa também, no sentido de ter muitos elementos. E terceiro é que o funcionamento da rede neural, da rede LSTM, o funcionamento dela é meio bizarro, assim. É difícil de tu assimilar isso num primeiro momento. Esse terceiro nível de entendimento, eu quero que vocês não se preocupem tanto. Se o problema de vocês é, poxa, professor, eu não entendi como é que treina isso. Eu não entendi como a rede neural vai conseguir ajustar os pesos, etc. Esse nível eu quero que vocês não se preocupem nesse primeiro momento, que daí vocês vão poder depois assistir esse vídeo de novo e ler, tentar ler isso aqui com calma, depois que eu fiz a primeira explicação. Por enquanto, só foquem no seguinte, foquem na notação e na explicação sobre como funciona o mecanismo, tá? E daí depois, entendendo isso, vocês vão olhar e, passando um tempo, vão talvez conseguir ter um entendimento mais aprofundado. LSTM, né, quer dizer o quê? Long Short Term Memory, tá? Então isso aqui quer dizer LSTM. LSTM é uma rede neural e a GRU também são redes neurais que têm recorrência, mas além de ter recorrência, ela tem uma coisa que depois eu vou explicar pra vocês, mas já vou adiantando aqui, que a gente chama de Gates. Então ela é uma rede neural muito parecida com aquilo que a gente já viu antes, né? Ela vai ter várias redes neurais, na verdade, várias camadas internas, tá? E as camadas internas, se vocês olharem as fórmulas, né, já adiantando aqui um pouco, só pra gente dar uma espiada, é bem parecido com aquilo que a gente já estudou, tá? Não tem nada de novo aqui. Uma função de ativação, pesos, um vetor de estados aqui e bias. Então isso aqui, peso vezes a entrada mais o bias, isso tudo daí passa por uma função de ativação. E a gente tem várias dessas, né? Então aqui a mesma coisa, pesos vezes entradas mais um bias, isso tudo, né, isso tudo aqui passa por uma função de ativação. Aqui uma outra função de ativação, aqui é a sigmoide, né? Aqui é a tangente hiperbólica. Mas é a mesma coisa, então peso vezes uma entrada mais o bias, isso tudo passa por uma função de ativação. Então não tem nada, nada novo aqui. O que vai ter de novo é que essa rede neural, ela vai usar a saída de algumas dessas camadas que eu mostrei, que eu já dei uma espiadinha aqui com vocês, como chaves. A gente chama em inglês de Gates, né? Como se fossem portões Gates. Vão ser chaves que vão permitir que algumas informações sejam passadas adiante ou não para outras camadas. Então é como se eu tivesse inventado uma espécie de porta lógica, uma espécie de controle, né? Uma chave de controle que vai ligar e desligar alguns circuitos internos dessa rede neural. Aí a GRU, a ideia da GRU é a mesma ideia. É a única coisa, a novidade da LSTM é essa. Em termos de ideia, assim, é original, que eu acho fantástico também, quer alguém pensar isso. Mas mais fantástico do que isso é tu pensar ainda que seria viável treinar isso, né? Como é que tu vai treinar um gate e realmente funciona, né? Então a gente vai chegar nisso, mas eu só quero que vocês estejam preparados, porque assim, na primeira vez que eu explico, às vezes o aluno não sabe onde é que a gente está querendo chegar. Então onde é que eu quero chegar com vocês é no seguinte, é uma rede neural recorrente, que vai ter algum tipo de chavezinhas, né? Que ligam e desligam alguns circuitos internos, que isso vai permitir a rede neural selecionar o que ela quer lembrar e o que ela quer esquecer no longo e no curto prazo, né? Esse desenho aqui é de uma rede neural recorrente. Esse A aqui, ele não é um neurônio. Isso aqui seria provavelmente vários neurônios, tá? Então a gente tem aqui dentro, esse A é um bloco, representa aí uma camada, digamos assim, de neurônios, tá? Então esse X é um vetor, ele não é um número. Por exemplo, a gente estava estudando há pouco o OrtoVec, não estava? Então esse X pode ser um vetor de embedding. Pode ser um vetor de embedding que representa uma palavra do vocabulário e esse H pode ser um outro vetor de embedding que representa uma outra palavra, uma saída, né? Então a entrada entra uma palavra, sai outra palavra e aqui tem uma conexão recorrente, né? E daí a gente pode desdobrar isso aqui no tempo. Quando eu falo no tempo, tá? É uma sequência, certo? Pode ser tempo realmente, tipo data, hora, minuto. Ou pode ser também que nem num texto, né? Que eu tenho, e geralmente LSTM se usa muito pra texto, onde eu tenho uma sequência de palavras e essa sequência de palavras daí ela tem uma ordem. Então eu posso colocar cada palavra, vai ser uma entrada, né? Numa frase, né? A primeira palavra aparece aqui, certo? Então a primeira palavra aqui, a segunda palavra aqui, a terceira palavra aqui e assim por diante. E a saída desejada, né? Eu posso treinar assim também. Então essa é a saída desejada quando eu estiver mostrando a primeira palavra, eu quero essa saída desejada. Quando eu estiver mostrando a segunda palavra, eu quero essa saída desejada e assim por diante. Então isso aqui está desdobrando essa rede neural no tempo. Lembrando, tá? Essa entrada não é necessariamente um valor. Isso aqui é um vetor. E essa saída também não é necessariamente um valor, é um vetor. Não precisa ser um vetor da mesma natureza. Pode na entrada ser um vetor de, sei lá, 60 elementos, na saída ser um vetor de 3 elementos, ou na entrada ser um vetor de 3 elementos, na saída ser um vetor de 60 elementos. Em teoria, só desse jeito, a gente vinha fazendo isso antes de existir LSTM há décadas. Em teoria, a gente pode tentar treinar uma rede general simplesmente assim. Só conectando as camadas, que nem eu falei para vocês ali, né? Usando Backpropagation Through Time, né? Então fazendo esse desdobramento e treinando essas sinapses, né? Mas vai ter um probleminha aqui. Por exemplo aqui, The clouds are in the sky. Tá? Isso aqui é o exemplo que ele dá no blog. Eu vou ter algo como... Isso aqui é desdobrado no tempo, né? Então eu vou ter um The, aí clouds, aí are, aí in, aí the, certo? Eu posso colocar dessa forma, tá? Aqui não fechou o número, na verdade, né? Mas assim, basicamente, se eu quero, por exemplo, que a rede general consiga lá na frente prever que essa palavra aqui tinha que ser sky. Então eu quero que aqui apareça sky. Provavelmente vai ser muito relevante as entradas onde eu tinha as palavras clouds, né? Quando eu estou falando The clouds, por exemplo. Então tem algumas entradas que vão influenciar a minha saída. Algumas entradas lá no início que vão me ajudar a prever a saída. Então eu consigo entender que, se eu falo The clouds are in the, e daí eu quero que aquele, ele lembre que é, ele consiga prever sky, é muito provável. O fato de eu estar falando em clouds é muito importante. O in the não é tão importante. Então, essa distância entre o elemento que era relevante pra gente tomar decisão sobre a saída, isso aqui, o tempo, né? Que passa daí até eu gerar uma saída que depende disso, né? Se ele é curto, eu consigo fazer isso aqui tranquilo. Quando ele fica mais longo, eu vou ter aquele problema do esmaecimento dos gradientes. Então é como se eu tivesse uma rede neural muito profunda. E daí eu não consigo mais ter memória, porque o gradiente vai se perdendo, né? Eu vou fazendo a regra da cadeia, e a regra da cadeia vai, a cada camada, ela vai diluindo e diluindo, né? Esse gradiente ao ponto que não sobra quase nada daquela influência original desse sinal. Então a gente fica com uma memória muito limitada se a gente faz desse jeito. A gente não consegue fazer uma rede neural que veja um passado, assim, muito distante. Isso aqui foi um problema por muitas décadas, tá? Quando a gente trabalha com língua, isso aqui acontece daí. Porque vai ser justamente esse tempo, assim, ser muito, muito longo, né? Por exemplo, se eu tô contando uma história, eu posso falar, de repente, uma inteligência artificial que vai tentar completar a última palavra. E daí tem toda uma história, de repente um parágrafo, ou vários parágrafos, né? O discurso, né, escrito ali, começa falando, de repente, a história, uma biografia de uma pessoa que diz, ah, eu cresci, eu nasci e cresci na França. E daí ele sai contando sobre os pais, sobre a família, sobre como foi morar na França, como ele cresceu, quando ele se mudou, sei lá, pra Inglaterra, e não sei o quê, e tal, e tal, e tal. E daí, de repente, na última frase, depois de toda uma história de vida, ele fala algo assim, obviamente, a minha primeira língua é o... E daí tu quer que ele preveja aqui, né? O que a gente consegue, como ser humano, com muita facilidade, ver que ele vai dizer que vai ser o francês, né? Que a primeira língua dele é o francês, porque ele nasceu, ele nasceu e ele cresceu, né, na França. Que é uma coisa que ele disse lá no início. Mas porque ele disse lá no início, essa informação foi gravada em alguma gavetinha, né? E a gente consegue acessar ela pra conseguir entender que faz sentido o que ele vai dizer, que a língua nativa dele é o francês, por exemplo. Esse tipo de coisa, tu não consegue fazer com uma rede neural assim. Aí é pra isso, esse tipo de problema, uma LSTM consegue resolver. Então, assim, olha. Primeiro, a gente vai começar a partir agora dessa rede neural, usando já a notação desse blog aqui pra gente entender a LSTM. Esse A, que a gente via antes, a gente agora deu um zoom nele e tá olhando mais de perto. Ainda é o desdobramento no tempo, tá? Então eu tenho uma entrada, que é um vetor, e eu tenho uma saída, que é um outro vetor. E aqui dentro, né, é o que acontece ali no meio, né? Isso aqui tá desdobrado no tempo. Então eu tenho... Isso aqui é a entrada no tempo anterior, entrada no tempo atual, e entrada no tempo futuro. E a saída anterior, e a saída atual, e a saída do futuro. E aqui, né, por enquanto não tem novidade nenhuma. O que ele tá fazendo só é colocando uma rede neural, usando uma função de ativação tangente hiperbólico, tá? O tangente hiperbólico é muito parecido com a sigmoide, ela é assim, né? Ela é uma assíntota em zero, daí ela cruza aqui, cruza o eixo x igual a zero, em 0.5, e daí ela tem uma assíntota em 1. E a tangente hiperbólica é muito semelhante, tá? Mas ela vai fazer esse cruzamento aqui em zero. Então a tangente hiperbólica, ela vai de menos 1 a 1. É só uma função de ativação diferente. Mas tu pode imaginar, então, uma rede neural que vai fazer isso. Ela tem uma tangente hiperbólica, isso aqui é uma camada, então, de neurônios que vai receber as entradas igual ao tamanho do vetor x. Então se x tem n elementos e h tem m elementos, eu tenho n entradas e m saídas, né? Então se eu olhar isso aqui, né? Eu teria aqui algo assim, entendeu? Eu tenho as conexões, certo? Esse é o tangente hiperbólico, né? Onde nesses neurônios aqui, eu vou ter que aplicar uma função de ativação do tangente hiperbólico em cada um deles. Tá, isso aqui é só as entradas do dx aqui, né? Então, n entradas, m neurônios, né? De saída. E daí, essas conexões laterais é só, indica o futuro, né? A recorrência. Aliás, tm, é o mesmo conceito, só que a gente tem uma coisa meio complicada acontecendo ali no meio. E esses bloquinhos agora que eu vou explicar pra vocês. Então, lembrando, o que vai ser importante agora é que vocês prestem atenção na simbologia. lembra que eu falei que vai ter gates? Eu vou explicar, então, dos gates. Basicamente, a gente tem dois caminhos, observem aqui, tá vendo? A gente tem dois caminhos que conectam uma célula na outra. Aqui, antes, a gente tinha um caminho só, né? Tá? Então, ali eu tenho dois caminhos agora. Isso aqui é na... desdobrando no tempo esses caminhos, né? Continua, se olhar de fora, assim, né? Se a gente olha, tipo, só isso aqui, sem olhar o que tá dentro desse A, é igual, tá? A gente segue aqui desse mesmo jeito. Então, as entradas e saídas não mudou nada. O que muda é aqui dentro e essa conexão lateral também, né? Que desdobra no tempo e tem dois caminhos. E se vocês olharem, esse caminho aqui de cima, tá? Esse caminho aqui de cima, ele segue reto, né? Ele é diferente do caminho de baixo. Esse aqui, ó, ele vem daqui pra lá, pra lá. Ele é um trilho, assim, que segue do passado pro futuro, sem interrupção. Ele vai. Se eu quiser, esse caminho vai ser uma conexão lá, né? Do passado distante pro futuro distante. Só vai ter alguns elementos aqui no meio, mas, assim, ele segue sem não linearidade. Tu vê que só tem um símbolo ali de multiplicação e de soma. Não tem nada de função de ativação ali, né? Ele segue sem função de ativação, só umas combinações lineares aqui. Esse caminho aqui embaixo, não. Esse caminho aqui embaixo, ele passa por uma função de ativação e daí ele segue. Então, ele é interrompido, esse caminho aqui. E a gente também vai ter alguns símbolos, tá? Esse símbolo, a letra sigma vai ser pra sigmoide. Então, a gente tem aqui, aqui e aqui, sigmoides. Lembra que sigmoide é 0, 1, 0, 1. E se vocês observarem, toda sigmoide que aparece aqui, ela tem, ela tá ligada a um sinal de multiplicação, ó. E é um sinal de multiplicação que ele tem, parece que tem três conexões, né? Vocês observam que é assim, né? Isso aqui é tipo uma válvula. E aqui tá nosso gate. A gente tem um sinal que tá querendo vir daqui pra cá. E ele tá passando por esse mecanismo aqui onde entra essa sigmoide. Então, essa é a válvula que abre e fecha. Como a sigmoide é entre 0 e 1, é fácil imaginar que a sigmoide vai ser uma espécie de chave, né? É 0 fechado, 1 aberto. Porque quando tu multiplica uma coisa por 1, é ela mesma, né? Vai ser uma multiplicação elemento a elemento que vai permitir ou não passar o sinal, né? Vai dosar o quanto desse sinal pode passar. Esse mecanismo vocês veem em três lugares aqui, tá vendo? Um sinal, uma vez aparecendo aqui, certo? Que é quando vem esse sinal, esse sinal aqui eu já vou dar um nome pra ele, ele chama de contexto, tá? Então, esse sinal de contexto do passado, né? Ele é dosado por essa primeira, esse primeiro gate aqui. A gente tem um outro sinal que vem aqui de baixo, esse aqui, que passa por um tangente hiperbólico, né? E ele é dosado pra vir pra cá, ele é dosado também por um gate parecido, esse gate aqui, aí eu tenho esse gate aqui, e eu tenho um outro sinal que puxa do contexto, do contexto pra saída, então eu tenho um outro sinal que faz assim, vem pra cá, passa por esse contexto aqui, e vai pra saída. Então tem mais esse aqui. Ah, isso aqui também tá, tem uma parte que segue lá pra encontrar, né? Um outro igual a esse no futuro. Outra coisa que vocês vão notar é que tem esses bloquinhos amarelos, esses bloquinhos amarelos vão ser redes neurais, que nem eu já falei pra vocês. Tudo que é bloco amarelo é uma rede neural que tem função de ativação, né? Sigmoide, sigmoide, tangente hiperbólico, sigmoide, elipsoides ou, né? São operações, não são redes neurais. Então esse aqui não é uma rede neural, esse caso aqui. Ele é só uma tangente hiperbólica aplicada elemento a elemento naquele vetor. Eu sei que tem muita coisa ainda pra explicar, eu só tô olhando, eu tô, né, aterrissando, né? Tô no Google Earth, tô aqui, uou, né, chegando aqui pra gente tentar entender aos poucos aqui o que que tá acontecendo, tá? Mas a gente já enxergou os gates, já mostrei pra vocês os gates, tá? Como é que funciona daí? Bom, tá aqui a nossa legenda de operações. Então isso aqui é uma camada de neurônios, essa é uma operação elemento a elemento, isso aqui é um vetor, né? Isso aqui é a concatenação de dois vetores, então às vezes a gente vai ter um vetor estendido, é um vetor também, só que é um vetor que combina elementos de dois vetores. Isso aqui é uma cópia, então o mesmo vetor ele é copiado pra dois caminhos. A gente pode identificar isso aqui também, tá? É rede neural, rede neural, rede neural, rede neural, né, isso aqui eu já falei. Elemento, 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 Aqui concatenação, aqui cópia, né, quando ele se junta, o merge é concatenação, é um vetor estendido, né, quando ele separa não tem nada a ver com concatenação, ele tá copiando, vai ter uma cópia do vetor pra lá e outra cópia pra cá. Tá, isso tudo aqui também são cópias, bem dizer, né? Esse elemento de cima é o contexto, esse contexto é que vai trazer a memória da LSTM, então a LSTM, a célula da LSTM ela vai ter esse fio condutor que vai do passado pro futuro, então esse C de T é o contexto, C de T menos 1 é o contexto da célula anterior, C de T é o contexto dessa célula, e C de T mais 1 vai ser da próxima célula. E esse gate vai aqui, vai regular se o contexto ele vai ser passado adiante ou não, se o contexto vai ser interrompido, tá, então aqui ele vai dosar quanto do contexto do passado vai pra o futuro. E já esse esse sinal de mais aqui, ele vai adicionar coisa ao contexto, ele vai, é como a gente coloca coisas novas no contexto, a gente pode fechar aqui e inserir novas memórias aqui, né, aqui são as memórias do passado e aqui a gente tá formando novas memórias. Isso aqui é o que eu já falei pra vocês, é uma chave, né, essa chave vai regular se uma coisa, né, pode passar ou não, isso aqui vai de 0 a 1, são vários elementos, né, do tamanho do vetor, do tamanho desse vetor de contexto, no caso, né, então a primeira chave, ela é uma rede neural, alta, certo, aí ela vai dar, ela vai ser uma rede neural, isso aqui é o que tá como entrada da sigmoide, então eu vou ter pesos, eu vou ter um vetor de entradas, a gente vai ter pesos e a gente vai ter um bias, então multiplica o peso, soma o bias, e daí a gente vai passar por uma sigmoide, onde daí eu vou ter elementos, né, que vão variar de 0 a 1, que vão daí regular essa primeira chave aqui, né, que tá apagadinha ali, essa primeira rede neural que a gente tá olhando, é esse FT, esse FT, então vai regular quanto do contexto do passado vai pro futuro, esse vetor aqui é um vetor aumentado, que nem eu falei pra vocês, né, o tamanho dele é o tamanho de H mais o tamanho de X, tá, H é a saída da célula anterior, então a célula da LSTM, a saída dela, vamos olhar lá em cima, observe que essa saída aqui, né, isso aqui é a saída, certo, entrada, saída, aqui em cima tá a saída, aqui embaixo tá a entrada, essa saída ela é copiada aqui, ela é copiada pra próxima célula, e tu recebe sempre a saída da célula anterior, então na verdade a entrada da LSTM, ela é uma entrada aumentada, ela tem entrada, que a gente chama mesmo de entrada, né, e ela tem entrada que é a saída da célula anterior, ela tem uma entrada que ela é aumentada com a saída da célula anterior, tá, fica claro isso, então se vocês têm uma entrada de 5 elementos e a saída tem 3, vocês têm então 7, entradas na célula, tem o 5, digamos 5, dessa entrada aqui, e se a saída é 3, então eu vou ter 3 da saída anterior, no tempo, né, desculpa, 8, 8, né, 5 mais 3, 8, né, esse vetor aumentado tem a saída anterior e a entrada atual, essa é a entrada aumentada, então isso aqui é uma rede neural como a gente conhece, tá, não tem nada de novo aqui, o que acontece é que essa saída vai ser usada como um gate, a única novidade aqui é essa, esse ft vai multiplicar aqui isso aqui, mas tudo isso são operações que a gente consegue calcular gradiente, certo, não tem nada que impeça da gente fazer a regra da cadeia aqui e calcular o gradiente disso, então pra nós é isso, vai ser bem importante, né, pra gente poder fazer backpropagation depois. Aqui, a gente tem de novo a mesma coisa, a gente tem duas redes neurais nesse caso, né, a gente tem o it e o c chapéu t, mas assim, antes da gente olhar em detalhe, já vamos adiantar aqui que a gente vê de novo, né, aquela mesma entrada, que é a entrada aumentada, né, que é a entrada atual mais a saída anterior, certo, duas vezes, aqui, nos dois casos a gente tem uma função de ativação, no caso o it, como vai ser uma chave sigmoide, e o tangente hiperbólico é usado nesse c chapéu, né, de t. O c chapéu, ele é um contexto candidato, por isso que ele é chapéu, né, esse tio ali em cima, né, é porque ele é um candidato a contexto, ele vai vir aqui pra cima e vai vir pro contexto se essa chave aqui permitir, então esse, essa rede neural diz se esse contexto merece ou não merece ir pra memória da rede, acessar aquele circuito lá em cima, né, então eu tenho duas coisas que eu tô aprendendo aqui, uma é, tem, né, esses pesos e esse bias que vão calcular alguma coisa, que vai ser essa informação nova, tá, é uma informação nova, que é, ela tem daí pesos e bias pra ser calculada, e eu tenho essa outra rede neural que ela decide se essa informação nova que foi calculada merece ou não ser lembrada, por quê? Por exemplo, naquele exemplo lá, eu nasci na França, cresci na França, você quer, você quer lá, minha língua nativa é U, vai ter de repente uma rede neural que aprendeu a identificar qual é a língua nativa, a outra rede neural que aprendeu quando esse dado vai ser importante ser gravado e quando essa rede neural não tá fazendo nada de útil, ela tá lá só adormente, digamos. notem que essa chave, ela não é, ela não liga ou desliga todo o contexto, ela pode ligar alguns elementos, né, isso aqui tem um tamanho, certo? Então eu tenho aqui vários elementos, né, dessa entrada, uma parte é a saída anterior e a outra parte é a entrada, em algum lugar eu digo, sei lá, eu nasci, cresci na França, vai tá, vai tá aqui em algum lugar, né, um elemento ali no meio. Quando eu não tô falando disso, esse elemento tá com lixo ali, né, aí esse IT, ele pode dizer que aquele elemento, ele vai dizer, ele vai ter várias saídas, é que naquele elemento ele vai tá zero quando eu tenho lixo, agora quando eu tô falando na SIC, cresci na França, opa, aí ele coloca 1 aqui, e ele permite, então, que esse elemento multiplicado por esse 1 seja passado, né, então ele é calculado aqui, e aqui ele abre o gate e permite que isso aqui passe e tenha acesso aqui pra esse contexto. Essa é a principal diferença, né, a principal novidade da LSTM é que ela separa a rede neural que faz uma conta, um cálculo que faz um processamento da rede neural que decide se esse processamento merece ou não ser lembrado e quando que ele merece pra cada elemento, né, que foi processado. Aqui a gente tem, então, a mistura dos contextos, tá, eu tenho um contexto que vem do passado, que ele pode ou não ser lembrado, né, eu posso esquecer ou não o passado e eu tenho um contexto, o novo contexto foi calculado nesse momento, que ele também pode ou não, de acordo com essa essa outra chave, ele pode ou não ser lembrado pro futuro. E daí eu vou observar uma entrada de dados, né, se eu tô falando de um texto ou de uma série no tempo ou de um ativo financeiro na Bolsa de Valores ou o que for, eu tenho esses carinhas aqui que decidem, né, quando que vale a pena lembrar o passado e quando vale a pena olhar pro presente ou nenhum dos dois em alguns momentos, né, esses são os gates e quando a gente decidir olhar pro presente a gente vai ter que calcular, né, o presente vai filtrar esse presente e vai ter uma rede neural que gera essa informação nova que pode ou não valer. Isso aqui daí é essa equação que tá aqui, né, esse asterisco não é uma convolução, tá, é uma linguagem que ele usa aqui pra identificar multiplicação elemento a elemento. Por fim, daí o que a gente tem aqui é que a saída aqui, esse OT é esse elemento interno aqui, é um outro gate. Isso aqui é uma outra rede neural, né, do mesmo jeito que as anteriores. Igual, tá, não tem nada de novo aqui. É esse gate aqui. O que que ele vai fazer? Depois que eu calculei esse contexto e tal e tal, eu vou pegar esse contexto e vou decidir se eu pego desse contexto e mando pra saída ou não, tá. Então, basicamente, eu tô fazendo isso. Esse OT, ele diz o que que vale a pena mandar pra saída e o que que vale a pena, o que que não vale a pena mandar pra saída. A única diferença é que ele não vai copiar o contexto direto, ele vai passar por um tangente hiperbólico, tá, e esse tangente hiperbólico é só pra manter as coisas um pouco mais calmas, assim, que nem eu falei pra vocês, uma rede neural recorrente, ela pode ter o sinal, assim, explodindo pra mais infinito ou menos infinito, então o tangente hiperbólico vai saturar, né, entre menos um e mais um pra deixar tudo contido, tudo comportadinho, tá. É mais por isso mesmo, tá, não tem, não tem uma rede neural aqui, não é, não tem peso treinável aqui, tá vendo, isso aqui não tem nada de treinável, de pesos treináveis. Então são, vamos contar aqui, uma, é um gate, né, duas, dois gates, aí é do contexto, e quatro aqui, mais esse gate que é de lembrar o passado, né, são quatro camadas organizadas dessa forma onde só uma delas, né, só essa camada aqui, ela tá realmente criando dado novo, e as outras três camadas só tão decidindo o que que vale a pena lembrar, o que que vale a pena esquecer, e o que que vale a pena colocar na saída, tá, então ela tem três elementos, é o que decide manter ou esquecer, né, esse é o primeiro, o que decide lembrar uma coisa nova, adicionar uma coisa nova pra memória, né, do presente, e daí o último é, se vale a pena eu abrir a boca e botar isso pra fora, ou ficar quietinho, né, vai ser o, uma espécie de um, uma censura ali, né, que é esse, OT aqui, que é esse último, e é isso, pessoal, isso aí é o que é uma LSTM, tá, obviamente, a gente tem ferramentas aí, nos frameworks, né, pra treinamento de redes neurais, nós temos isso aí implementado, tá, então vocês vão ter ferramentas que permitem que vocês só definam o bloco, né, a célula, a gente chama célula da LSTM, que é essa célula que tem essas redes neurais internas, esses pesos internos e tal, isso é uma célula, então vocês podem decidir tamanho da janela, quantas entradas, quantas saídas vai ter, né, pra daí fazer esse, aquele cálculo do M mais N, né, e coisas do tipo, tudo encapsulado num código já pronto pra vocês treinarem, tá, mas é que é muito difícil vocês entenderem o que vocês estão fazendo, né, sem pelo menos dar uma olhada, então essa aula de hoje eu acho que pelo menos mostra pra vocês o que que é, qual é a ideia interna da LSTM, tá, internamente como ela funciona, sobre exemplos aí de como usar ela, vocês vão encontrar aos montes aí, tem vários blogs com exemplos, e LSTM, eu digo pra vocês o seguinte, a gente tá vendo uma tendência hoje dos modelos serem cada vez maiores, tá, é distante pra nós, a LSTM ainda é uma coisa que consegue treinar, fazer brincadeiras interessantes, né, com as próprias mãos, mas já meio que chega no limite disso, né, quando começa a entrar BERT, Transformers, GPT, não tem mais acesso, não é uma coisa que tu vai fazer em casa, LSTM é uma ferramenta, algumas coisas, ainda é uma ferramenta que a gente pode treinar manga e pode resolver, pode ser perfeita pro problema de vocês, né, se vocês estão trabalhando com algum tipo de dado que tem sequência no tempo e vocês querem lembrar uma coisa de um passado distante e treinar uma regeneral pra resolver isso, daqui a pouco tá aqui a solução, né?